A minha mãe me ensinou a correr pelo certo Pois quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de crocodilagem Não vem me dizer que nunca foi traído Quem sabe não diz onde mora o perigo E tudo que faço é pra me precaver Contando meus dedos, meus poucos amigos Eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos Se é papo reto, sem minha atenção Mas se for conversa, piada, tô fora Não vou perder tempo com vacilação Se bem Jesus Cristo agradou todo mundo Não mudo meu jeito pra te agradar Quem bem me conhece sabe que no fundo Se não adianto, não sou de atrasar Amizade e a fé de carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender Irmandade é fidelidade Existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender A minha mãe me ensinou a correr pelo certo Pois quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de crocodilagem Não vem me dizer que nunca foi traído Quem sabe não diz onde mora o perigo E tudo que faço é pra me precaver Contando nos dedos, meus poucos amigos Eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos Se é papo reto, sem minha atenção Mas se for conversa, piada, tô fora Não vou perder tempo com vacilação Se bem Jesus Cristo agradou todo mundo Não mudo meu jeito pra te agradar E quem bem me conhece sabe que no fundo Se eu não adianto, não sou de atrasar Amizade, afeto e carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender Irmandade é fidelidade Existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Amizade, afeto e carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Ninguém vai me comprar Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender Irmandade é fidelidade Existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender